18 e 31 começou a chover em são vicente bem pouquinho tá com aquele cheiro de terra molhada molhou só um pouquinho tá vendo aquele cheirinho de terra molhada se chovar lá não está encoberto tá chovendo bem devagarinho é 18 e 31 do dia 18 de novembro de 2018 19 e 38 só adquiriu uma coloração azul e ainda está dar uma vinte e cinquenta e nove olha está chovendo de lavada lá fora vamos ver não é só chuva não olha o vento olha o vento não dá nem para abrir a janela não encher ali perto da rampa ó aqui ó aqui perto da rampa aqui ó encheu de água não dá para ficar muita chuva ai chuva e vento o vento não está lançando as telhas de casa nossa minhas telhas não estão pregadas olha o vento meu deus tá levando telha tá levando telha escutei barulho de telha meu portão embaixo de casa abriu eu percebi que o portão abriu o vento o vento olha chuva eu não posso abrir a janela para mostrar melhor tem uma faixa do outro lado da rua que caiu a faixa um lado que estava pregada o monte de folha já está no chão está batendo a janela batendo telha a janela batendo telha pois é está desse jeito está клetânea do outro lado que foi que até o carro